E aí galera, beleza? Tudo certo? Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre trânsito. É isso mesmo, trânsito? Seguinte, eu passei por uma certa situação que eu não sabia quem estava certo, se era eu ciclista ou se era eu carro, ok? Vamos colocar, os dois eram eu, mas enfim, eu passei por uma situação dessa e eu não sabia direito. E eu procurei a ajuda de um amigo que, enfim, entende muito mais que eu de trânsito e tal, está sempre envolvido em cicloativismo e tal, que é o Edward, do canal Pedalando com Edward Richards, inclusive vou deixar o canal dele aqui. Enfim, e daí eu perguntei pra ele e ele desmontou a minha dúvida em apenas uma frase ou apenas um código de trânsito. Beleza, galera? E essa mesma dúvida eu vou deixar ela aqui pra vocês e no final do vídeo eu vou falar a frase que ele falou pra mim. Então é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu vou desenhar pra entender. Aqui, imagine que é uma rua, né? Então aqui tem uma rua. Eu vou desenhar as quadras, ok? Então aqui tem uma quadra, aqui tem outra quadra, aqui tem outra quadra, aqui tem outra quadra, beleza. Então, ah, e aqui tem outra. Então, essa, imagine que essa rua seja uma rua preferencial, ou seja, aqui tem o pare, né? Então, todas essas vai ter o pare aqui, ó. Pare. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pare, ó. Ok? Mas vamos fazer só desse lado aqui, pra vocês entenderem. Então, aqui é uma rua preferencial, ok? Preferencial. Aqui tem pare, beleza? E estou eu com a minha bicicletinha pedalando. Vamos desenhar uma bicicletinha aqui? Estou eu com a minha bicicletinha pedalando por essa rua. E aqui, pá, nesse sentido. Estou eu com o meu carro também na mesma rua, pedalando e passo pelo eu de bicicleta. Agora vamos lá. A situação é a seguinte. O carro, ele vem numa velocidade maior do que a bicicleta, ok? Ele vem numa velocidade maior. Porém, a bicicleta também, vamos supor que o carro esteja a 40 por hora, a bicicleta a 20. E a bike, ela está seguindo o seu percurso. O carro, na hora que ele está mais ou menos aqui no começo da quadra, ok? Ele chega atrás da bicicleta. E aqui no meio da quadra, ele acelera. Como ele está em 40 por hora, ele vai ali a 50 e ultrapassa a bicicleta. Porém, a intenção do Herbert no carro é fazer a conversão aqui à direita. E o ciclista está vindo, ok? A conversão à direita do carro. Então, o Herbert da bicicleta vai seguir em frente. Porém, eu do carro não sei qual que é o caminho da bicicleta. E a minha intenção é virar. Eu acabei de ultrapassar o ciclista, né? E freio meu carro, né? Para fazer essa conversão. Porque a 50 por hora eu não consigo fazer a conversão. Só que, como eu reduzo a velocidade para fazer a conversão a 10 por hora, vamos falar assim que o ciclista já está quase aqui na esquina. Então, ele já está quase no carro. A minha dúvida era a seguinte, né? Quem que tem a preferência nesse caso? O carro que ultrapassou o ciclista, deixou o ciclista para trás e ele está na frente e vai fazer a conversão à direita? Ou se é o ciclista, que nesse caso o ciclista vai seguir reto? Então, quem que tem que parar aqui? O carro para no meio da via, em fila dupla, vamos falar assim. Ou o ciclista tem que parar aqui e esperar o carro fazer a conversão? Vendo que o carro já estava na frente com a seta ligada e tudo mais. Quem dos dois tem a preferência? Então, essa era uma dúvida minha, galera. Pode parecer besta. Então, se você está assistindo e já sabe a resposta, não me julgue. Todos nós temos dúvidas, né? E ninguém sabe de tudo. Então, assim, o que acontece? Essa era a minha dúvida e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acredito que muita gente talvez vai ter a mesma dúvida. Mesmo sendo ciclista, pedalando há não sei quanto tempo. Então, eu ultrapassei a bike aqui, fui fazer a conversão à direita e o eu de bike está vindo e vou passar direto, né? Se eu fizer com o carro, fizer a conversão, a bike vai bater no carro. A não ser que os dois saibam qual é o seu papel, ok? Então, essa era a minha dúvida. Diz aí, quem que tem a preferência? O ciclista ou o carro? Pausa o vídeo agora, vai lá e escreve nos comentários. Se você quiser parar e entender um pouco mais desse jogo aqui, é para e tenta compreender. O carro, o ciclista, o carro ultrapassa, o ciclista continua na velocidade constante, o carro diminui a velocidade para fazer a conversão à direita, o ciclista está no canto da via, o ciclista vai bater no carro, tudo mais, enfim. Eu já vi muitos acidentes como esse acontecer e, geralmente, o ciclista sai xingando o cara do carro e o cara do carro sai xingando o ciclista. Então, sem nenhum dos dois saber se está certo ou está errado ou cada um acha que está com a sua razão. Mas fala aí, na sua opinião, qual dos dois tem a razão? O Herbert da bike ou o Herbert do carro? Agora, vamos lá. Eu mandei essa pergunta para o Edward e a resposta que ele me deu foi bem simples. Existe no Código de Trânsito uma lei que diz que sempre o menor tem preferência sobre o maior. Então, o carro tem preferência sobre o ônibus, enquanto a moto tem preferência sobre o carro e o maior tem que cuidar do menor. Então, simplesmente por essa lei, eu do carro deveria parar e esperar o ciclista cruzar por mim após isso fazer a conversão. Esse foi o entendimento sobre esse ponto do Código de Trânsito, essa lei que sempre o menor tem a preferência sobre o maior. Assim como se tivesse um pedestre atravessando a via aqui, o eu, o carro, teria que parar para o eu, o pedestre, fazer a travessia da rua. Entende? Então, tanto o ciclista quanto o pedestre tem prioridade sobre o carro. Nesse caso, independente se é um ciclista ou se é um pedestre, eu teria que parar nos dois casos para fazer a conversão. Por isso, já alertando você, se você vai fazer uma conversão à direita e o ciclista está próximo da esquina, não adianta você acelerar ou ultrapassar ele, porque você vai ter que parar para ele fazer a travessia da rua, principalmente se a rua for preferencial. Enfim, se não for preferencial, da mesma forma. Então, era uma dúvida que eu tinha, gostaria de passar ela para vocês e também ver qual é a posição de vocês. Deixe aí nos comentários se você já teve essa dúvida ou se você nem tinha se ligado nisso, deixa nos comentários o que você achou desse ponto de vista. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Valeu, fique com Deus e até mais!